Há muito tempo eu andei contra o vento, mas agora é hora de mudar Pois o contrário de nada é nada e assim não se sai do lugar Quando a cu cada gente se enrola e se pergunta de que lado vai ficar Eu sei que Deus está em todas as coisas, mas contra não está Se os gregos e troianos atacam e tu pé já não tem onde pisar E se você quiser saber onde eu fico, é só me escutar Rock'n'roll, yeah Rock'n'roll, yeah Rock'n'roll, yeah Rock'n'roll, yeah Quando a mente está em pleno silêncio Nós já nascemos do menos naquela É aí que você pode então escolher Quem conhece bem o preto e o preto Já viveu e já morreu no caminho Fiz a prova para as cores do sol receber E aí E aí E aí E se você quiser saber onde eu vi E se você quiser saber onde eu vi E se você quiser saber onde eu vi